Fala rapaziada beleza Lumei aqui e vamos lá né comprar nossa roupinha fashionista aqui para deixar o nosso ninjinha pimpão seduzente roupinha de escola como eu disse eu não recomendo mano eu sou eu sou muito louco nessas coisas mas eu não recomendo estar gastando nessa roleta que essa tabuleira que é bem zoado de prêmio quem sabe a gente dê sorte nesse nesse pacotinho de ninja da sorte aqui mas é uma rola é um tabuleirinho bem zoado para ganhar prêmios eu tô fazendo isso mais pela roupinha de estudante aqui do pico da juventude mesmo mas a galera aí que é que é que é ponta firme aí em guardar cupom mano guarda cupom cara porque esse negócio aqui vai ser loucura mano eu tô eu tô fazendo isso aqui mas é sei lá tô com problema na moral eu vou gastar 4.000 cupons aqui que eu sei que é por volta dos 4.000 cupons que você consegue trocar roupinha vai dar sua sorte na hora de trocar os prêmios entendeu então vamos gastar os 4.000 cupons aqui nos dados ela sobrou 1920 que dor no peito mano era aí se foi 200 rodada da roleta de refino embora mas vamos ver se a gente dá sorte aqui consegue bastante dado grátis né dá para conseguir bastante dados grátis aqui então vamos que vamos abrir em 10 ela não conseguimos não dá nenhum dadinho grátis ganhamos bem pouco ponto 55 é uma média bem ruim alguém amundado só 60 pontos é mais ou menos interessante é uns 70 pontos mais ou menos a 65 já tá melhorando dela mais um dadinho mais três dados né vamos abrir mais aqui 1055 abençoado também aqui a gente vai ter que gastar um pouco mais está com uma média bem ruim a 50 essa roupa vai sair cara mano eu tô vendo já que vai ser bem cara essa roupa vamos abrir de 10 em 10 aí ó 60 tá saindo cara bicha mano ó ganhamos mais dado a gente conseguiu praticamente mais 10 dados grátis aí a gente tá gastando alguém mais um dadinho isso tudo vai ajudar porque a gente tá ganhando muito pouco ponto ó uns pontinhos bem zoado vamos abrindo nos 10 aqui ó a gente tem um dadinho a mais três dadinho a mais 65 tá até bom mas eu já cheguei a conseguir 80 e 70 ideia bom também ó seis dados grátis quem sabe a gente consegue mais umas 10 rodadas grátis aí ó 48 ó vamos ver se a gente dá sorte aí de conseguir a roupa com 4k a gente consegui ela com 4k nossa vai ser muito bom porque ela é bem carinha ó o Mugo trocando de classe aí para poder sapecar os malucos na batalha dos sábios ó ficou faltando um dadinho aqui para poder rodar 10 vamos comprar um dadinho rodar 10 aqui ganhamos mais dois vamos ver agora quanto que falta 1340 vamos trocando para ver quanto que vai faltar espero que não falte muito eu tenho muita dó de gastar com essas coisas mano eu tô gastando porque eu sou idiota mesmo não façam isso em casa se você tiver essa consciência eu acho que não vai dar ainda vou precisar gastar mais como vocês viram lá ganhei pouquinho pontinho vai faltar acho que umas 10 10 roupinha ainda mano e vai por favor senhor eu não quero gastar mais ai ficou faltando lá seis vezes vamos comprar o que mais uns 10 dados vai chorar do mano e aí que dor no peito velho gastar nessas coisas eu poderia ter ficado quieto né não vem alguém quer chorar do mano a gente quer frita ligado a gente que é guarda nossos com pãozinho ali é foda gastar vamos comprar oito que eu tenho dois ali eu acho a eu tinha três não sou muito idiota porque todo o cupom vai ser muito útil na hora a gente rodar a roletinha de refino lá então já gastou na toa que vai ser foda a lá ficou faltando mais duas béssimo ai meu deus senhor eu poderia esperar né mas como eu tô tô com vocês aqui vocês estão comigo ou eu vou comprar nosso pouco mano eu quero comprar tipo no talo tá ligado eu não quero opa 10 pontinha nice hein eu não quero tipo fazer para sobrar porque esse evento é uma bosta mano eu não quero fazer o bagulho para sobrar tá ligado eu quero fazer o bagulho contado porque esse evento não presta a água vou precisar rodar só mais uma mais um dado gente já vamos ver se a gente consegue mais um pontinho aqui ó e aí a 30 pontos conseguimos mano a veste aí bolada roupinha nova no guarda-roupa essa roupinha de estudante que é muito louca e meu fraco é veste mano é meu fraco é uma roupinha não tem jeito eu tinha que parar com isso tá ligado uma roupinha bem legalzinha né pessoal fala que é mais da hora ainda em punho mas da hora em garra mas depois a gente vira punho a gente vira garra para poder ver como que ela é nas outras classes mas é isso mas não faça isso em casa isso é loucura eu nem vi quanto de força a gente ganhou vacilei na missão deixa eu ver pelo minha força força máxima aqui mano vou mudar aqui o time para minha força máxima o caralho a gente ganhou uns 800 e pouco de força mano sem zoeira quer ver ó porque eu tinha atualizado minha força hoje tinha dado 89 280 e a lá a gente foi para 90 e 43 então a gente ganhou uns 720 760 e pouco de força força para porra né então legal mano a gente ganhou bastante força aí eu gostei de ter ganha toda essa força na roupinha eu pensei que ia dar menos mas não façam isso em casa crianças porque é caro mano não é muito caro comprar coisas assim é novidade sai caro no jogo entendeu quando você espera um pouco você paga para ficar mais barato mas é isso mano a gente fez essa loucura aí fiz para mostrar para vocês como que funciona o a roletinha lá deixa ver os prêmios que eu catei será que ela tem algum contador de prêmio mano geralmente os eventinhos tem né ela não tem tipo um bagulho que mostra os prêmios eu ganhei mas eu acho que eu ganhei muito é bastante coisa de pacote de nicho da sorte eu vou abrir essa porra mano a prova é que tem que abrir de um em um né se você vai ficar comigo até o final do vídeo abrindo isso fica comigo aí então opa é uma agatama em fica comigo aí que a gente vai abrir todos esses bagulho tá abrir rapidão aqui e quem sabe a gente pega um tubirama aqui desse vídeo melhor porque é só essa roupinha aqui e chorada roupa cara da porra olha aquele negócio né a gente faz essas loucuras e aí tá eu sou meio aí eu sou meio aí bolado para o seu meio mano sempre vai comentar lá falar que a gente não tem gara mas negar o que mano a gente tem roupinha aí fashionista da escola a gente não precisa de gara não ao para oito mil o atacos salve para os mano aí que estão comentando que a gente é burguês safado a gente não é burguês não mano a gente é idiota mesmo ele quer a veste já peguei já peguei a veste mano maior loucura da minha vida eu queria o tubirama né mano mas o tubirama é 0% vocês estão ligados né feio o tubirama deve estar 0,0001% o bagulho não vai vir para ninguém aí aparece ali para mim né ela seria muita cagada né mano isso porque eu tô gravando não pode ver essas coisas no vídeo não eita porra piscou um negócio ali para você que era eu a gente tá catando bastante magatama né tá bom bastante magatama para enfiar na bunda olha o deco aí salve para o deco tamo junto deco ao sumir eu não para né mano de falar de nós ali e não veio nada não mano olha lá o feio da porra falando do lugar aqui mano não tem gara nesse pacote não mano não tem feito a gente pegava você acha que eu não pegava o seu pacote é acabou mano o evento acabou por aqui para a gente eu não vou gastar mais em nada nesse bagulho eu gastei muito caro foi um evento bem caro aí para ganhar essa roupinha super louca mas é melhor do que do que eu ficar passando vontade aí né mano então brigadão e para quem assistiu foi um vídeozinho bem curto aí abrindo os pacotinhos abrindo as coisas vocês viram que não veio ninja no pacote então um hate 0% aí tá bem efetivo nesse evento mas espero que vocês não façam a mesma loucura que eu fiz só se tiver bastante cupom guardado aí você for louco aí você faz mas se você não tiver bastante cupom não for louco mano não faz isso não tá vindo vai vir roleta das estrelinhas semana que vem provavelmente então pega um ser fino lá ganha um campo lá do humano aqui não para de saquear você todo dia tá ligado do que gastar nessa roupinha aqui ficar fashionista ganhar 700 de força e continuar perdendo o campo entendeu então brigadão para quem assistiu aí e até o próximo vídeo mano valeu